Rapaz, começando um vídeo assim, e assim, aí vocês já podem imaginar o que vem no vídeo de hoje, né? Olha aí, ó Esse é sonho, hein? Roof! Temos aqui, será que é roof oficial? Roof, pessoal, pra quem não sabe, né? Tá aqui nessas rodas É uma oficina de customização, assim como a Singer e assim como a RWB E ó, as rodinhas roof ali, que legal Show de bola E vocês acharam que parou por ali? Olha esse matchbox Deixa eu até arrumar a câmera aqui, peraí, um minuto Divo Divo Milk Truck, ou Deliver Truck Da Matchbox Vocês já tinham visto um desse pessoalmente? Isso aqui, ó Qualidade no leite Olha esse carro Totalmente rust E root, né? Porque até o banco aqui é rasgado Olha lá dentro, pessoal Olha lá dentro Que carro Legal E veio andando, hein? Veio andando, o pessoal veio aqui dirigindo Olha a entrada de combustível aqui A parte de trás Esse carro aqui tá na porta Da convenção Que coisa maravilhosa Vamos ver aqui A portinha abre O logo ali do sorvetinho Olha a outra lateral Olha a outra lateral Vocês tão brincando Esse vídeo vai ser sensacional Pessoal, agora que vocês já viram o que tem lá fora Agora eu vou mostrar pra vocês aqui O Toy Show Que é o último dia Onde todo mundo se reúne E é como se fosse um encontro Aí como a gente faz no Brasil E etc Inclusive essa imagem que vocês estão vendo aqui agora Até parece A imagem do próximo Salão da iCash Dias 18 a 20 de março De 2022 Lá no Hotel Transamérica Onde a gente vai ter uma sala assim Com mais de 150 expositores Patrocinadores e tudo mais Mas agora chega de Lero Lero Vamos mostrar as mesas aqui pra vocês No último dia de encerramento Da convenção da Matchbox 2021 No Novo México Pessoal, isso aqui é uma outra coisa Que acontece todo ano Acontece nas convenções da Hot Wheels também A Mattel faz um carrinho Pra doação Então eles doam pro evento E aí o dinheiro arrecadado Vai pra uma instituição de caridade Esse daqui é de um evento Que vai acontecer em Nova Jersey Daqui duas semanas E esse daqui vai acontecer na Flórida Daqui duas semanas Só que aí eles trazem pra convenção da Matchbox Já pra levantar recursos Pra isso Todo ano eles fazem Esse daqui são de anos antigos Isso aqui não é customizado Isso aqui é produto oficial Mattel Acho que começou em 2010 É um campeonato de golf Que o dinheiro é arrecadado Enfim Olha a ambulância aqui Aí você vem aqui Doa o dinheiro e leva Doações mínimas Acho que é 50 dólares A doação mínima E aqui Os carrinhos veem aqui pra gente Olha os Matchbox em perfeito estado Olha esse áudio Olha esse áudio Que louco Cara Que louco Esse aqui do elefante É muito legal também Os carrinhos giram o elefante Isso aqui é legal pra caramba Vamos lá Olha esse autozone Mas no caso é customizado Isso aqui O da Sunoco também Do Doritos Isso aqui tudo customizado Pessoal Os caras customizam até os carrinhos Da Matchbox Cada convói 3 por 50 ou 20 cada É aqui Olha que legal Coloca o preço em cima E você tampa o que tem embaixo Criativo isso né Mas aí você não consegue ver O que tem embaixo Aqui caixas No lote B A gente já tem essa caixa aqui A gente vai abrir em breve Se liga nessas placas Corte a laser Da Hot Wheels Totalmente metal Em alto relevo Pesada O cara pegou pra me mostrar aqui Aqui mesmo Lotado o negócio Tá enchendo Não consigo nem passar aqui agora Nossa combina aí T2 Você vê a convenção da Hot Wheels Da Matchbox Mas tem um monte de Matchbox Tem um monte de Hot Wheels É aqui o evento em si Vamos mostrar aqui pra vocês Land Rover ali Do Majorette Que a gente achou Mustang da Jada Bastante coisa bacana Aqui mais uma mesa Essa mesa aqui no caso É do organizador do evento Que é o Jim Que tá bem ali Ele que faz a convenção junto A convenção junto É o que faz o evento Que organiza o evento Olha que legal esses Matchbox Coisa que vocês nunca viram Inclusive ele tava me contando O moleque olhando aqui Eu comprei umas coisas aqui dele Já A mesa dele é bombada Todo mundo quer Eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui Vamos ver se eu chego em um espaço Aqui ó Olha o carro dele aqui ó Eu tenho esse carro aqui ó Como os caras e cofes? Isso foi bom Isso foi bom Isso foi bom Eu também não sabia ele que me contou Que esse logo aqui significa Que foram promoção no Brasil Comprei uma Porsche Que tava aqui pra minha coleção hoje Prototype Aí o carrinho que eu comprei ontem No leilão por 120 Tá aqui por 160 Aí tem um Volvo aqui também Alguns carrinhos antigos Olha essa Kombi aqui ó Exclusiva da convenção De 2017 O do Batman ali também Ele quer 250 dólares Eu tenho um daquele E aqui várias outras paradinhas dele aí Depois eu falo aí com ele Aí o cara tá na correria dele Mais uma mesa aqui Olha os caras Então 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 Os caras tavam avaliando o carrinho aqui ó 20 dólares Qualquer um desses Os caras tavam uma caixinha original hein Sei lá Tomica ó Caixa de Tomica ali E vai embora aqui ó Olha quanto vai embora Olha esse pack da Matchbox Construction Set Só coisa rara aqui ó Essas Matchbox Coisa que eu nunca tinha visto Olha esse aqui que louco Com esses cable truck Entrigadeira Mercedes Vários vários Uma coisa que eu não achei nessa convenção muito Foi as Land Rovers cara Eu achei algumas né Que eu não tinha Mas pô Normalmente quando eu saio nessas convenções da Matchbox Eu sempre acho a Land Rover Defender das antigas Nem sei como estão esses carrinhos aqui ó Olha a Land Rover Falei que eu não tava achando Eu não tenho uma aqui ó Mas eu tô fã das Defender Não tô fã dessas assim Cara esse meu carrinho favorito da Matchbox Esse aqui Que vem com as miniaturas aí em cima Inclusive eu comprei um Olha uma Porsche aqui ó Mas essa aqui eu já tenho Vai dar uma caixinha Mas não pra caixinha Eu sou péssimo com essas coisas de caixinha Vamos ver o que a gente acha mais aqui Só carrinho raro Eu queria ver as Defender As Defenders da Matchbox As noventinhas São muito legais Eu quero ir devagar pra vocês darem uma olhada aí Esse vídeo vai ficar longo aí pessoal Então assistam até o final porque Tem bastante coisa pra mostrar o mais Porsche aqui ó Aqui eu também tenho E aqui você vê de tudo ó Olha essa Essa é uma 917 Será? É uma 917 Quanto? 45 dólares? 1.18? Caramba Chegou a coçar minha mão aqui agora hein Vamos ver Vou até dar uma parada de filmar aqui Pra olhar ela melhor Vamos ver se a gente compra ela Olha o Pack Classics da Matchbox Que legal Solidou Com a Deora ó O pessoal me pergunta muito da Deora Pô eu tenho uma Deora Vale alguma coisa? Eu recebo muito essa mensagem Isso aqui é de uma Nova York Toy Fair de 2000 Que legal Vou mostrar aqui o resto pra vocês O Johnny Lightly aqui Tá no reflexo que eu tô bem perto da porta E ainda tem fila pra entrar O pessoal lá fora O pessoal lá fora Vai embora isso aqui O que eu acabei de achar aqui 65 dólares 50 toys Mas saquei 1.43 Na época era 5.99 Viu a valorização Inclusive as Deora eu comprei Pra preciso voltar a pagar o cara Porque eu tô sem dinheiro Mas ele me entregou aqui Olha o Michael tá aqui né Eu já mostrei pra vocês aqui no canal As miniaturas que ele faz Com o pessoal da Malásia Essa daqui é o próximo release deles Esse é o próximo release deles Que ele já Já tá mostrando São os Malásia que vende Uma miniatura customizada 70 dólares 75 dólares Aí o cara com mais 30 de frete Eu comprei a Kukombi E o Gasser Já mostrei aqui pra vocês E agora eles lançaram esse dato E tem mais um aí Que vai ser uma série De quatro miniaturas Olha o carinho que os caras tem Pelos Matchbox Olha essa mesa aqui Olha Highway Truck Case Que legal Olha os jantar ali Do jantar de ontem Olha o quanto o pessoal tá pedindo 150 dólares Cara é um mundo muito grande Olha essa mesa aqui Só protótipos Olha que loucura Só protótipos aqui pessoal Sei que não é muito nosso foco Mas olha esse Mustang 118 Mustang Não é Mustang ou Camaro Não sei Tá parecido Acho que é Camaro Pela frente é Camaro Mas olha isso aqui A Mustang tá ali Olha o detalhe Dessas miniaturas Olha o paraquedinhas Dessas aqui Que loucura Que loucura E aí Um monte de miniaturas Um mar de miniaturas Pessoal vocês me perguntam muito Pô carrinho com erro Vale alguma coisa Bom Eu vou deixar essa mesa Responder pra vocês Ó Faltando roda 10 dólares Roda trocada 5 dólares Essa aqui eu não sei Qual que é o erro Ó Faltando roda 10 dólares Essa mesa inteira O cara Olha Com o Kombi 5 dólares Com a roda torta Essa mesa inteira Olha tem até um Head Edition Que eu não sei qual que é Ah Tá faltando tempo Tá faltando Os Decais Da lateral 10 dólares Olha esse aqui Vamos levar Esse aqui Erro Faltando o Decal Aliás O Decal Veio pra baixo Olha que loucura O Decal Veio pra baixo Peraí que tem um cara Que não para de falar Aqui Peraí Vários erros Vários erros Esse daqui Vários tipos De Decal Veio tudo Errado Faltando Decal O cara Só vende Erro Olha esse aqui Veio com O chassi Do Super E veio com Penil Normal Só erro A mesa do cara Tá até a plaquinha Ali Erros Só erro Só erro Vai até embora Só erro Tá falando aqui Pro cara Que a Mattel Deve adorar ele Cara É um caçador De erro De qualidade Da Mattel Olha como Mandou esse aqui Mandou esse aqui O cara Só vende Erro Só erro Só erro Aí você me perguntou Tem custo Ó Cinco dólares O erro Porsche aqui Veio aberto Tem mercado Pro mercado De errados Tem ó Ó o quanto O cara vende aqui Ó Cinco dólares Nossa Olha esse Morinxia que Comandou Vinte dólares Tá mano Não veio sem Chassi Caramba Veio sem Chassi E sem Roda Ó Isso É um Muito grande Erro Aqui Até Até Aqui Olha Olha Vem só Aqui ó Uau Olha esse Fusquinha Zamaki Aqui ó Veio sem Chassi E sem Roda Que louco Cara Ele tem até Os sets Inteiros De todos Que ele achou Do mesmo Tudo com erro Tudo com erro Que loucura Olha Ó Como que manda Um negócio Desse A gente Tá na convenção Da Matchbox Olha o poster ali Um doleta Mas a gente Também acha Tomica Dez dólares Qual que é Tomica E os caminhões Ali quinze No fundo Ali Tem uns bacaninha Esses aqui Mais simples Estão por sete Bacaninha Aqui E Esse aqui Quarenta dólares Cada um Team Transporte Aqui quinze dólares Já que já passaram Chique hein Chique Cara eu adoro Ver Essas mesas Assim bagunçadas Aqui ó E aí quando você Vê que tá bagunçado E cheio de gente Significa que tem Coisa boa Com preço bom Vamos lá conferir Se liga nisso aqui Nunca vi antes Três Abóborazinha Da Matchbox Pumpkin Cars Vem três carros E depois você guarda As abóboras Pra decoração Vou levar Pra fazer unboxing Pra vocês hein Pra descobrir O que que vem dentro Será que vai Procedar boa Ou só Carrinho futurístico Ainda de quebra Achei esse Matchbox Uma Porsche Que eu não tinha Abre porta Linha Premier Vamos ver o que mais O tiozinho Aqui tem Quatro dólares Cinco dólares Vamo lá Mostrar tudo aqui Pra vocês Five pack Bora Olha o mar de Matchbox Super fast E o mar de luz Acho muito legal A galera Olhando os luzes Não vou mostrar as pessoas Obviamente Mas olha que legal Tem muita coisa Pra mostrar Sério O evento é lindo As mesas estão bem espaçadas Não tem muita mesa não Tem até mesa vazia Mas é muito bacana Mostrar tudo isso aqui A organização da galera As raridades Que você vê aqui Bem bacana mesmo Cara Bem bacana mesmo Vim num evento desse Olha esse hauler Da Harley Davidson Que legal Olha isso aqui Essa caixa do convoy Que é 50 dólares Tem dois convois Da NASA Com as naves E o ônibus Raridade total Aqui Pessoal Olha essas rodinhas Customizadas Gringa Vem Dois joguinhos Completos 20 dólares Aí aqui Você vê Mais OC8 Corvette C8 Da Mini GT Bem legal Era O caminhão da era 10 dólares Não tá caro Não 50 dólares O novo O novo Caixa da M2 Esse aqui eu perdi Estava viajando Perdi Tudo bem Pop Quem gosta de pop Limitado Dentre outras Esse aqui tá barato 10 dólares Isso aqui Ah não Doce Eu tô Muito louco Bentley E aqui Várias outras coisas Pessoal Olha que legal Aqui eles colocam Essa mesa aqui E ali também Tem mais no chão E cada criança Que entra Eles dão Uma miniatura Pra poder brincar Aqui e tal E aí vai ficando Por aqui Se a criança Levar embora Levou Paciência E tem até Umas coisinhas Raras aqui Ó Ó Porsche Ali E é muito legal Matchbox É matchbox Né cara Você pode falar A Hot Wheels É melhor Não sei o que Mas cara A Hot Wheels Não tem esses bagulho Assim ó A Hot Wheels Não tem postinho De gasolina Assim cara Infelizmente Poderia ter Olha aquela Combina Não abri ainda Lava rápido Aqui da Matchbox Olha que show E é aqui Ó Tem vários Aeroporto Eles colocam aqui No chão A molecada Vem brinca Provavelmente Tudo doado Pela Mattel Ou não Ou os organizadores Compraram mesmo Rapaziada Olha o que eu comprei Aqui Só um minuto Por favor Tem como esperar Eu comprei Isso aqui agora Matchbox Farm set Perfeito estado Perfeito estado Olha quanto Que eu paguei aqui Quarentinha Barato Isso aqui é de 1979 Original Acho que vale até um vídeo Falando disso É que se eu abrir Vai destacar isso aqui Pra montar Você monta a casinha Vem tudo aqui Embaixo pra montar E aí eu vou acabar Destacando isso aqui Abrir dá pra abrir Porque é tão velho Isso aqui é de 1979 Vem os carrinhos Vem os cavalinhos Vem tudo Olha a parte de trás E aqui Lesley 1979 E aí de quebra Comprei isso aqui O cara me fez mais 10 conto Essa daqui Eu ainda não tinha Só aí pessoal Querem vídeo disso? Deixa nos comentários Pessoal Olha essa mesa aqui O cara é da Hungria Fez quarentena no México Em duas semanas Pra poder vir pro evento E aí o cara Traz até O que é isso? Isso é como Um print matchbox Os desenhos Da fábrica Mesmo Do you know How many years ago? 1970 Pessoal Original How much This worth For example Então 100 dollars Cada um Você tem o desenho Original Da fábrica Muito legal Você acha que isso aqui É normal? Isso aqui é prototipo Samples Nice Essa daqui eu não tenho Essa daqui eu ainda não tenho De que é quarentinha Não tenho essa Ai 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 Vamos lá Vamos ver se dá negócio E eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês Já já Que o bicho vai pegar Olha isso aqui pessoal O cara só vende posters De alta qualidade Começa em 5 A foto pequena Mas essa daqui é 15 Olha o fosco aí Que legal Você vê de tudo Apaixonado Por tudo Quem assiste meus vídeos Sabe dos mystery car Da hot wheels E olha os mystery car Da matchbox Só que esse não tem o mesmo trickzinho Que tem os da hot wheels Não Esse não veio O macetezinho Não Mais uma mesa aqui No evento Pra vocês Aqui tem mais coisa Mais nova Mas Olha tem Que que é isso Ah Pensei que era uma Porsche Mas não é não Uma goofy Carrinho da goofy Eu já tinha visto esse carrinho aqui Que legal Michael Você desenhou a Porsche? Sim Vamos ver Vamos ver aqui Obrigado Então essa é a miniatura do jantar Aliás Do dealer Limitada em 275 unidades 280 Desculpa E aqui Muito top Vou levar isso pra casa Enquadrar Então essas são minhas? Oh sim Claro Por favor Olha você E o Abe aí Oi Design da Mateo ali Aqui ó Abriu o meu Pedir para fotografar Essa é a custom Para a Malécia Bem assim ó pessoal Queria abrir Bonitinho Pra vocês olharem No estúdio Mas eu não tenho estúdio E o cara Que tá aqui Para fotografar Não vai estar Depois Então tem que tirar Bonitinho Aqui ó Tirar bonitinho Aqui ó Pra pedir Pra autografar Aqui Abre as portas Abre tudo Aqui ó 911 Tudo Pra você conseguir Tem que ter uma mesa Ó Ó a placa Produto oficial Matel O pessoal já tá negociando Aqui a R$400 Agora Michael Can you autograf Absolutely Ele foi o designer Vamos lá Tô grafando Nossa aí ó Olha lá Que da hora Tô grafado Por quem fez Thank you my friend You're welcome Pessoal Pessoal Mostrei um pouco Pra vocês Do encontro Essa convenção Acontece todo ano Durante o verão americano Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado O pessoal já tá arrumando Aqui as coisas Não nós ainda Mas Vamos começar a arrumar Aliás Eu não vou começar a arrumar Nada Eu vou pro meu quarto Gravar dois vídeos Pra vocês Das coisas Que eu adquiri Aqui nesse evento Uma caixa de matchbox Que eu adquiri Que eu quero mostrar pra vocês E aí eu tenho Méseros 2.600km Pra dirigir pra casa Loucura Mas valeu muito a pena Enfim Gostou desses vídeos Sempre dê um botão de curtir Pra ajudar nosso canal Se inscreva E acione o sino Porque todo dia Tem vídeo Pelo menos um vídeo Aqui pra vocês E acionar o sino É importante Porque aí vocês Recebem notificação Dos vídeos extras Ok Obrigado a todos E até amanhã Ou qualquer hora Fui Say bye See you guys Next year I won't see you In LA, right? No LA So see you in April Charlotte Então eu não vejo ele Em outubro Que ele não vai na convenção Mas eu vejo ele Em Charlotte Em abril Não que vem Bye Inscreva-se 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 Obrigado.